Eu estou no meio da live que eu estou fazendo aqui para o pessoal da psicologia e eu preciso te dizer uma coisa. Fizeram a seguinte pergunta, hoje estudantes também podem dar palestras para divulgar a sua futura profissão, para divulgar o seu conhecimento ou para agregar simplesmente valor na vida das pessoas? E a resposta é sim, claro que pode. Inclusive, uma pessoa que fala diante de um público, ela tem muito mais chance de ser reconhecida como profissional do que aquela pessoa que se esconde, que tem medo de se expor ou que não sabe simplesmente nem por onde começar. Então não importa qual é a sua área de conhecimento, se você é psicólogo, se você é enfermeiro, se você é advogado, não importa. Falar em público é sim um diferencial e sim, você pode fazer palestras, mesmo que começando de forma voluntária, para se divulgar, divulgar o seu negócio e até mesmo agregar valor na vida das pessoas. Eu diria que eu começaria por agregar valor na vida das pessoas.